Obrigada, governador. Boa tarde a todos e todas. Então, nós trazemos agora o cronograma de vacinação com o reinício. Vamos começar a vacinar, então, recomeçar a vacinar as grávidas e puérperas com comorbidades acima de 18 anos no dia 17 de maio. São 100 mil pessoas que receberam essa vacina. E é possível que isso ocorra nesse momento devido ao planejamento e logística do Plano Estadual de Imunização, que nos permitiu, com a entrega hoje da vacina do Butantan, um remanejamento de grade. Então, o planejamento que nós fazemos todo o tempo nos permite, então, que no dia 17 de maio a gente abra, reabra para esse grupo que ontem foi, logo pela manhã, suspenso. O estado de São Paulo foi um dos primeiros estados a suspender a vacinação das gestantes e puérperas com comorbidades acima de 18 anos com a vacina da AstraZeneca. Então, faremos agora com a vacina do Butantan e o município de São Paulo também tem a vacina da Pfizer. Pessoas com comorbidades de 45 a 49 anos, no dia 21 de maio, são 670 mil pessoas, que nós abrimos, então, já as pessoas com comorbidades. E, em seguida, junto, no dia 21 de maio, as pessoas com deficiência permanente, que estão no benefício de proteção continuada, o BPC, da assistência social, que somam, no dia 21 de maio, 695 mil pessoas. No próximo slide, a gente tem, para que vocês possam ter, de forma clara, quais são as comorbidades definidas pelo Ministério da Saúde. Então, serão vacinados de 45 a 59 anos com as seguintes comorbidades, que está em tela agora, doenças cardiovasculares e quais são as doenças cardiovasculares e as doenças crônicas também, quais são as doenças crônicas que já estão sendo vacinados de 55 a 59 e agora a gente inicia de 45 a 49 anos, 50 anos. O próximo, por favor. Os critérios para vacinação, isso é uma questão também muito importante, que nós estamos todos os dias falando, a imprensa também nos cobrando e as pessoas têm muitas dúvidas. Então, por isso, mais uma vez, a gente vai dizer, gestantes e puérperas com comorbidades. Gestante com comorbidade a partir de 18 anos em qualquer idade gestacional. Puérperas com comorbidades a partir de 18 anos de idade e até 45 dias após o parto. Ela precisa comprovar o seu estado gestacional através de uma carteira de acompanhamento e ou pré-natal ou laudo médico. E no caso das puérperas, basta apresentar a declaração de nascimento da criança. Apresentar o comprovante de condição de risco da comorbidade por meio de exames, receitas, relatório médico ou prescrição médica. As pessoas agora com comorbidades nas faixas etárias que nós já anunciamos, 55 a 59, vamos abrir 45 a 49, apresentar comprovante da condição de risco por meio de exame, receitas, relatório médico ou prescrição médica. Cadastros já existentes nas unidades básicas poderão ser utilizados. O que isso quer dizer? Que esses pacientes que já fazem parte do seu território e frequentam, vão à unidade básica, fazem o seu controle na unidade, seja de diabetes ou de outra comorbidade, esse cadastro na própria unidade básica de saúde será usado para vacinação. E as pessoas com deficiência permanente, benefício de prestação continuada, o BPC, ela precisa apresentar o comprovante do recebimento do benefício de prestação continuada da assistência social para realizar a vacinação. E o próximo é o nosso vacinômetro, governador. Nesse momento ele está atualizado, ele foi atualizado, eu não estou vendo aqui o momento, 12, isso, obrigado, governador, 12,47. Nós já aplicamos 13.870.161 doses, sendo que de primeira dose, 8.929.222 doses, e de segunda dose, completando o esquema vacinal, isso é sempre muito importante que a gente converse, fale, e fale para as pessoas que não tomaram a segunda dose, que procurem a segunda dose, 4.940.939 pessoas. Em números absolutos, o Estado de São Paulo é aquele que mais vacina, e quando a gente olha para o esquema vacinal e faz o esquema vacinal D1, dose 1, mais a dose 2 aplicada, o Estado de São Paulo também é o primeiro que mais vacina e completa o seu esquema vacinal em todo o Brasil. Muito obrigada, governador. Obrigado, Regine. Antes do próximo assunto, aproveitando que estamos falando de vacinação, para lembrar que hoje pela manhã entregamos no Instituto Butantan mais 1 milhão de doses da vacina do Brasil, da vacina do Butantan, a Coronavac, para o Ministério da Saúde. Agora, 46.112.000 doses da vacina, completando integralmente a primeira etapa do contrato com o Ministério da Saúde, para o fornecimento de 46 milhões de doses da vacina do Butantan. Agora vamos iniciar a segunda etapa com 54 milhões, sendo que na próxima sexta-feira, vamos entregar mais 1 milhão de doses da vacina do Butantan. e aí e aí